Decorre desde a passada segunda-feira, 10 de junho, na cidade da Matola, um workshop de padronização da língua de sinais de Moçambique. O evento é organizado pelo Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano e conta com a participação de representantes de associações de surdos e de professores das províncias de Maputo, Gaza, Sufala, Manica, Tete, Nampula, Niaça e Cabo Delgado. O evento tem como objetivo harmonizar os sinais a nível do país, ao mesmo tempo que se habilita aos participantes a usar a língua de sinais de Moçambique para a comunicação, sobretudo no processo de educação e aprendizagem, principalmente para crianças com deficiência auditiva. Este workshop, que se deverá prolongar até o próximo sábado, 15 de junho, conta igualmente com a presença da TV Surdo, órgão representado pelo gestor de Advocacia e Saúde, Souza Camanguira.